A internet no Brasil alcança 116 milhões de pessoas. São 42 milhões de lares conectados. Apesar desse número expressivo, a internet não alcança toda a população e nem todo o território nacional. É preciso conectar a rede aos locais mais afastados do país. Além disso, ter uma conexão segura que alcance o Brasil inteiro é uma questão de segurança nacional. Para resolver esse problema, o Brasil pôs em órbita, em maio de 2017, o satélite geostacionário de defesa e comunicações. Mas, perto de completar agora dois anos de seu lançamento, o satélite ainda não entrou completamente em operação. Uma batalha judicial impede que milhares de pessoas possam ser atendidas pelo satélite. O Planeta Azul explica essa história para você. Acompanhe. O investimento no satélite brasileiro para ampliação do acesso à internet foi uma parceria entre a estatal Telebrás e o Ministério da Defesa. O projeto custou quase 2 bilhões e 800 milhões de reais. Mas o que seria um marco histórico no desenvolvimento tecnológico brasileiro acabou virando uma grande dor de cabeça. A Telebrás fez uma licitação para contratar uma operadora que seria responsável pela instalação das antenas e dos equipamentos, em troca da comercialização da capacidade não utilizada. A empresa contratada foi a norte-americana Viasat. A empresa amazonense Via Direta, que participou da concorrência, se sentiu lesada e questionou a contratação dos norte-americanos, alegando que uma companhia estrangeira poderia pôr em risco a soberania nacional. O Supremo Tribunal Federal julgou o caso e decidiu que o contrato original era válido, mas pediu ajustes nos termos assinados. O reinício das operações está previsto para o mês de março. Em meio à disputa judicial, o fato é que a cada dia ocioso no espaço, o satélite perde um pouquinho da sua vida útil de 18 anos. A Telebrás estima um prejuízo total de R$ 60 milhões desde que a Liminar suspendeu o acordo com a Viasat. Só entre o mês de lançamento e a data de concessão da Liminar, em maio de 2018, a perda de dinheiro público foi de R$ 800 mil por dia. Pelo menos, o uso militar do satélite está garantido desde o começo das operações, preservando a segurança das nossas fronteiras na região norte. Embora ainda seja cedo para definir quem é o mocinho e o vilão nessa história, não é muito difícil achar quem são as vítimas. Duraram apenas 52 dias as aulas de informática na rede municipal de Pacaraima, a cidade de 12 mil habitantes na fronteira com a Venezuela, a 200 quilômetros da capital de Roraima, Boa Vista. Num mundo cada vez mais competitivo, a tecnologia é um fator que faz a diferença. Fica então a pergunta, por que a justiça demora tanto tempo para resolver um problema que só traz prejuízo para o país e para os brasileiros? Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital. Independente e polêmica. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri